Música Ela já é velha conhecida do Brasil, de voz doce conquistou fãs ardorosos, seja com a banda Patufu, seja em carreira solo. Casada com John, parceiro de vida e de música, mãe da Nina, ela já rodou o mundo, mas a impressão que fica é de que o mundo está na sua própria casa, no seu bairro, nos seus amigos, na sua história. Eu estou falando de Fernanda Takay. Minha convidada de hoje é a cantora e compositora Fernanda Takay, que também já foi, ou é, jornalista, cronista, escritora, já foi monitora de acampamento no Arizona, mãe da Nina, mulher do John, vocalista do Patufu e por aí vai. Hoje a gente vai saber a breve história de Fernanda Takay. Fernanda, é um prazer tê-la aqui. Que bom. Ah, que belo, gente, tem tanta Fernanda aqui, ó. É. Duas por metro quadrado. Tem. Te confundem com Renata? Patrícia. Patrícia? E Paula. Patrícia e Paula? Mas a Paula eu sei porque é a Paula da Paula Toller, sério. Às vezes eu chego nos lugares, Paulinha. Falei, não. Ah, não, desculpa. Falei, já, tudo bem, já sei. Paula Toller? É porque a gente não tem nada a ver, mas é porque para a Tufu e que de abelha tem mulher. Entendi. Entendeu? Tá, entendi. Às vezes eu chego em rádio, quando as rádio, o senhor e o locutor às vezes falam errado. Paulinha, não sei. Nossa, perdão, Fernanda, cai, desculpa. Que beleza. Fernandinha, né, que as pessoas chamam de Fernandinha, Paula. Fernandinha. Fernanda, vamos começar então. Eu sei que você não é mineira, é talvez mineira de coração. É, honorária. Honorária. Nasceu no Amapá, neta de japonês. Como é que foi essa mistura aí? Como é que começou isso aí? É, um pouco da história do Brasil, né? É, total. É, meu avô, por parte de mãe portuguesa, foi morar em Maceió. E se casou lá com uma cabocla, né, da região, minha avó. Meus avós japoneses vieram, criança, para o Brasil, naquela primeira imigração que teve. Na primeira leva que veio. Quem eram os adultos eram os meus bisavós. Meus avós eram pequenos. 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 Tanto que eles depois cresceram na colônia e se conheceram e se casaram. Os dois japoneses mesmo. Então, eles falavam com bastante sotaque e tudo. Porque só depois, nos anos 60, 70, que teve essa integração. Começou a ter o casamento de japoneses com brasileiros. Porque antes era muito fechado. Porque antes era muito fechado. É, a colônia era restrita. Tanto que minha mãe, quando se casou com meu pai, bom, ela se conheceu, eles se conheceram no Amapá porque meu pai era geólogo, foi trabalhar com minério de manganês e minha mãe era enfermeira. Eles foram trabalhar na mesma empresa. E lá, geralmente, essa época, uma coisa que se faz, hoje até que está tentando se fazer de novo, é que os recém-formados possam ir para o interior do Brasil. Que a pessoa se forma e vá, se embrenhar na mata aí, como muita gente fez. É necessário. E eles se conheceram lá. Aí minha mãe ficou um tempo sem contar que ia casar com um japonês, ficou aquela coisa toda. E meu pai também, porque... A família dele aceitou? Aceitou. Todas as duas famílias aceitaram com um pouco de resistência até que eles se conheceram pessoalmente, né? A minha mãe e o meu pai. Tá. E aí... Aí foi? É. Aí ficou mais comum isso. Depois que eu nasci lá, aí eu tenho primas também que se casaram, né? Casamentos mestiços, assim, né? E aí ficou natural. Como é que chama isso? Sansei? Eu sou sansei, neta de japonês. O Nisei é o filho de japonês. Tá, entendi. Entendi. Então eu sou sansei só por parte de pai. De pai. Que era a família do seu pai. Então meu pai era brasileiro, nascido em São Paulo. Tinha todas as características japonesas, mas era brasileiro. Se fosse fazer o exame lá de fenótipo, genótipo, era japonês puro. E como é que você foi parar de lá? Você ficou muito pouco tempo e foi pra Salvador. Não, pra Salvador não, pra Bahia. Pra Bahia. E aí? Eu saí de lá antes dos dois anos, da Serra do Navio. Nem era em Macapá. Mas aí eu adorei Serra do Navio, esse nome é tão poético, né? É, saí da Serra do Navio, fui pra Salvador. Meu pai foi transferido pra trabalhar no interior da Bahia, em mina de ouro. Saiu do manganês pro ouro. E aí a gente ficou um tempo, dois anos em Salvador, depois a gente foi pro interior da Bahia, pra Jacobina. Que é ali depois de Feira de Santana, bem no sertão ali. E aí eu fiquei quatro anos lá. E aí meu pai foi transferido pra Minas. E aí a gente veio pra BH, em 79. Vocês já vieram pra cá direto? No meio do ano, eu vim no meio do ano, assim, até tive que adaptar a escola. Eu tinha um sotaque totalmente baiano. Você tinha um sotaque baiano? É, e eu vim estudar no Loyola aqui, que era super puxado, né? Pô, saí numa escola do interior da Bahia. Com todas as diferenças que a gente tem. Era uma boa escola, mas é diferente, né? O ritmo, o currículo e tudo mais. Fernanda, e como é que você... Eu vi que você fez, a gente tava falando, comunicação na UFMG. Como é que foi essa entrada aí na... Você morava em Nova Lima, depois por que você resolveu fazer... Você é minha colega de profissão. Ué, como todo mundo, assim, eu tinha dúvidas também, o que eu devia fazer, né? Acho que a gente... É raro você falar alguém... Ah, não, com convicção. É raro, com 17 anos... Ainda mais essa área de comunicação, que é tão plural. Então, eu entrei pra fazer jornalismo. Eu gostava muito. Eu queria ser repórter de TV. Você queria ser repórter de TV? Eu queria ser âncora. Ainda tem tempo. Humildemente. Ainda tem tempo. Eu já tive vontade de ser cantora, pronto. Tá, pronto, temos tempo, claro. A vida começa, no meu caso, já às 42. Então, pronto. Me encantei mesmo pela proposta do curso, né? E aí eu comecei a ficar muito interessada em comunicação empresarial, de trabalhar em grandes corporações e desenvolver a comunicação entre ali, do público interno ali, primeiro e depois, de repente, sei lá, partir pra outra coisa. Mas me interessou muito como que as organizações se comunicavam com os seus funcionários e como motivavam ali a serem uma bandeira da corporação, sabe? Um negócio assim. Engraçado, Fernanda. Podia ser, né? Porque você podia falar assim, ah, eu gostava da área cultural, mas a área empresarial... Empresarial, é. Isso é muito... Que era onde, na verdade, a minha formação era... Foi bem forte pra isso, né? Comunicação estratégica... Foi direcionada pra isso. Foi direcionada pra isso, é. Então, assim, eu poderia estar roubando, poderia estar matando, poderia estar trabalhando lá, mas não. Né? Eu estava falando no começo, eu apresentei a história... As pessoas não devem ter entendido, monitora de acampamento na Arizona, porque você estava me contando. Você tinha quantos anos? Você foi fazer intercâmbio? Eu estava no último ano da faculdade e participei de um programa de treinamento da ACM, Minas, que seleciona... É bem disputado, assim, são mais de 100 pessoas pra, tipo, 10, 12 vagas por ano. Então, o pré-requisito é falar bem a língua, ter alguma aptidão ou com esporte, ou com música, ou com teatro, porque você tem que encantar crianças, na verdade, né? Então, eu trabalhava com crianças de 6 a 7 anos e... E como é que você encantava essas crianças? Ah, levei um monte de gibi da Turma da Mônica, levei... Tinha violão lá no camp, que é onde eu estava, em Tucson, né? No Arizona. Levei os jogos daqui do Brasil. Era muito legal e eu tinha que ser uma embaixadora do Brasil. Do Brasil. Falar, contar um pouco do meu país. Aí, tinha uma hora que eu tinha que mostrar no mapa, falar o que, como é que a gente conversa aqui no Brasil, que língua que é, explicar a diferença, português, mas não é português. Que a gente não mora em floresta. É, que não mora em floresta. Que a gente não mora em cipó. Isso, isso. Não é? Aí era assim, mas foi muito legal, muito puxado, mas foi uma época boa. Me fala aqui uma coisa, como que a música entrou na sua vida? Muito cedo, assim, ouvinte, né? Como gostava de Beatles, com... Minha primeira fita de Beatles eu ganhei com seis anos, ainda morava na Bahia. Eu tenho até hoje ela. Beatles? Beatles. Com seis anos? É, Beatles, aí ao mesmo tempo, assim, Clara Nunes, Paulinho da Viola, Chico Buarque, Gilberto Gil. Foram seus pais que te aplicaram? Meus pais. Mas a minha mãe gostava de Johnny Metz, Abba, Carpenters. Então, era uma miscelânea, uma coisa bem maluca. Bem maluca. Acho que por isso que eu... Hoje, com essa minha carreira de intérprete e tudo, eu tenho gravado de tudo, um pouco. Eu, desde pequena, ouvi de tudo, um pouco. E morando na Bahia, eu tomei contato com um repertório muito popular. Era muito, sim. Muito Cisnei Magal, Odaí José, Reginaldo Rossi, Roberto Carlos, que é sempre, né? Em qualquer lugar que você vai. É, Roberto Carlos, eu acho que é em qualquer região do Brasil, né? É, em qualquer região. Então, assim, pra mim é muito natural, assim, você poder se apropriar de um repertório que não necessariamente as pessoas acham que eu vou ouvir, né? Aí também tive minha fase de gostar da Blitz, de Paralamas, né? De Titãs, gostar de Duran Duran, Rock Inglês. Só queria saber o The Cure, New Order, aquelas coisas. Então, assim, eu passei por um monte de épocas. De fases. De fases, é. E como é que começou essa história de banda? Como é que você entrou? Eu queria pontuar aqui que ela montou três bandas que os nomes são sensacionais. Data Vênia, Sustados por um Gesto, Fernanda e Três do Povo. Todos convida muito breve. Como é que você entrou no Data Vênia? Como é que você resolveu ser cantora? O Data Vênia foi uma banda que a gente criou no colégio. A gente estava no segundo ano e queria fazer um show e a gente não tinha plateia. Aí a gente inventou um festival de música no Colégio Arquidiocesano. E aí, claro, tinha, sei lá, três inscritos. A gente não ganhou o festival, esse primeiro festival. Mas deu o gostinho de tocar ali para os professores, para os professores, para os alunos que eram obrigados a assistir. E aí a gente botou esse nome, Data Vênia. A gente não tinha a menor noção de nome de banda. A gente ficava querendo ter um nome inteligente, né? Aí a gente sabe o que a gente fazia, a gente pegava o dicionário, né? E ficava, claro, um monte de gente deve fazer isso. Data Vênia. Ficou olhando assim, nossa, Data Vênia é você quer... Você pede licença para discordar de um ponto de vista. Falei, isso é ótimo para a gente, né? Vai parecer pessoas inteligentes, sérias, assim. Aí a gente deixou, mas depois a gente viu que não era bom. E qual que era o estilo de música do Data Vênia? Ah, tocava umas músicas que eu fazia, umas músicas que o Augusto fazia, que era outro... O guitarrista, tocava Xadé Adu, Eurythmics. Aí tinha a parte dele que gostava de Pink Floyd, Eric Clapton. Bem dividido, era bem assim. Você via bem assim o que eu gostava e o que eu não gostava. E seus dados por um gesto? Os dados por um gesto eram uma banda que era o John e o Bob Faria. Dos anos 80 ainda. E aí quando eles... O John teve a outra banda dele, o Sexplisto, o Bob teve o Yelofante. E aí eles me chamaram para fazer parte do Sustados, mas durou pouco, porque eu acabei indo... Foi justo na época que eu fui para o Arizona. E aí quando eu voltei, o Bob tinha saído, o John tinha chamado o Ricardo e já tinha mudado o nome para Patoful. Aí o Patoful nasceu da desistência do Sustados por um gesto, digamos assim. Que bacana. Que nós vamos continuar esse papo, Patoful e o... Papofu. Papofu. Nosso Papofu no segundo bloco. Rapidinho. Papofu no segundo bloco.